No episódio anterior, Dom João e a corte portuguesa passam dois meses viajando em condições precárias. Para piorar a situação, as naus superlotadas recebem certos tripulantes que não foram convidados, os piolhos. Venha cá, meu rei. Salvador, 22 de janeiro de 1808. E vem o príncipe, a princesa, a rainha e mais um mundarel de gente, não sabe? Oxe, mas será que vão ficar em Salvador ou vão descer para o rio? Ah, depois que o príncipe conhecer Salvador, não vai querer saber de outra terra, não. Vão para casa, tem que ficar bonita para receber a corte. Mas como é que chegam assim sem avisar? Não vai dar nem para preparar uma festa decente. Mande desocupar o palácio e a casa de relação. A cidade de São Salvador, que até 1763 havia sido a capital da América Portuguesa, se prepara às pressas para receber os ilustres visitantes. Esta terra é uma maravilha, digna de Vossa Majestade. Se tivéssemos sido avisados antes, Vossa Majestade teria uma recepção inesquecível, com os quitudes da terra, a carajé, a pararra. Mas... fica, meu rei. Mas sou o príncipe elegente, pois não? E não te preocupe, senhor Conde da Ponte. É fácil perceber que a gente é boa, a cidade é formosa e a comida nem se fala. Mas é um pouquinho apimentada, eu diria. Adulador, quanta rasgação de seda. Ai, que calor. Será que o príncipe vai abrir os portos, diz Boa? Já entreguei o memorial ao governador. Agora temos que aguardar. Veja, meu rei, os navios estão cheios de mercadorias e não podem zafar. É verdade. Eles só podem ir da colônia para corte por ordem minha. E Portugal está nas mãos dos franceses, sabe-se lá até quando. Eis aqui um memorial, Alteza. Em nome do comércio baiano, suplicando a vossa Alteza a liberação dos navios para outros países. Portugal proibia as colônias de fazerem comércio direto com outros países. Dom João atende ao povo baiano e em 28 de janeiro decreta a abertura dos portos às nações amigas. Que sejam admissíveis nas alfândegas todos e quaisquer gêneros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa. O que Dom João concedeu era, na verdade, inimitável. Com a península em guerra, os produtos precisavam encontrar outro canal de exportação. E o tratado secreto com a Inglaterra obrigava Dom João a abrir algum porto no Brasil só para os ingleses. A única nação amiga com quem se podia comercializar era a Inglaterra. Mas a Carta Régia abria os portos para todas as nações que, em breve, iriam concorrer com os ingleses. Antes de zarpar para o rio, Dom João ainda cria uma escola de cirurgia. Autoriza fábricas de vidro e de pólvora e uma companhia de seguros. Oh, não, meu irmão! Fica, meu bem! Fica! Fica, meu bem! Fica! 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 Ah, é príncipe, hein? É povo muito hospiteleiro esse de São Salvador, hein? Mas não posso ficar. O dever me chama na capital. Ai, o meu Portugal. Nessa hora as tropas de Napoleão devem estar a judiar na terrinha. Ai, meu São Jerônimo que a proteja. Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem fiéis à história o máximo possível. Esta é a ilustração da cidade de Salvador. E esta é uma obra que mostra a capital baiana por volta de 1756. Não é porreta, meu rei! E não perca o próximo capítulo dessa história. Abertura 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 Abertura